Então, meus amores, hoje eu estarei com você fazendo essa maravilhosa peça aqui, a nossa calcinha menina charmosa. Olha só que linda que é. Bora lá, então? Bora pra essa aula? É rapidinho, vocês vão amar essa aula. Mas antes, eu quero pedir pra você dar uma olhada aí na nossa ficha técnica, dar uma olhada dos materiais que você vai precisar. Caso você não tenha os materiais, a gente tem também aí na ficha técnica a nossa lista de fornecedores, tá bom? Eu vou te dar um tempinho pra você estar imprimindo o molde do tamanho que você deseja, que tá abaixo desse vídeo aqui em PDF. Pra você estar imprimindo o molde, pra você estar separando os materiais pra vir comigo fazer essa peça. Bora lá, então? Vem comigo! Bora fazer a nossa calcinha charmosa, então. Vamos usar ribana, tá? Ribaninha aqui. Ribana aqui, quatro de largura, tá? Que a gente vai colocar na calcinha. Vamos usar, estamos usando tricoline, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer, você vai cortar duas vezes, que é o laço, né? Duas vezes no tricoline e uma vez na manta, tá? Aqui a parte das costas, duas vezes, tá? E a parte da frente, uma vez dobrada. A gente vai precisar também de elástico, ok? É fácil de fazer, é rapidinho, tá bom? Bora lá. Vamos pegar a parte da frente. A gente vai precisar também de uma fivela, tá? Aí, essa aqui é opcional, tá? Vou pegar a parte da frente aqui, e a parte das costas. A parte das costas, a gente vai pegar a nossa ribana aqui. Tenho certeza que vocês vão, vocês, amar esse curso. Aqui pegamos a nossa ribana. Vocês estão vendo que aqui é mais largo do que aqui. Então, aqui é a parte do lado, tá? E aqui é a nossa parte ali, onde a gente vai passar a ribana, tá bom? Então, bora lá. Dobra a ribana uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, e uma vez no meio, tá? E aqui a gente vai pegar e vai colocando aqui no meio, tá? E aqui a gente vai pegar e vai colocando aqui no meio, tá? E aqui a gente vai pegar e 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 vai pegar. Até aqui, mesma coisa com o outro, tá? Vocês podem colocar viés também, tá? Não precisa ser ribana, pode pôr viés, tá? Não precisa ser ribana. Ficou assim, agora a gente vai dobrar aqui, ó, assim, tá? Vem cá, e vamos pegar aqui também e dobrar, tá? Tá? Mesmo tudo que a gente dobrou lá, a gente dobra aqui. Vamos colocar um alfinete aqui. Aqui também. Ficou assim, vamos pegar as costas agora, a frente, aliás. Vamos pregar aqui, ó, o nosso fundo, tá? Casando aqui certinho, ok? Ok. 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 Você pode tá passando no overlock, tá? Pra dar acabamento, tá? Ficou assim. Vamos fazer uma costura francesa aqui, tá? Eu costuro aqui. Isso é costura francesa, tá, gente? Ó. Você que não tem overlock, você faz isso, tá? E daí, aqui, eu viro ela pra cá. Ó. E passo uma costura aqui. Uma forma da costura francesa, né? Que daí, a costura fica embutida. Ó. Costura tá embutida. Ok? Então, aqui a gente fez uma costura francesa. Aqui, a gente vai adiantar aqui, né? Tirar essa pontinha aqui. Ficou por causa da costura francesa. E vamos pegar a nossa ribana, de novo. Você pode fazer como eu vou fazer aqui. Ou só pregar assim, tá? Só dobrar ela do lado aqui e pregar, tá? Aqui, como eu fiz essa aqui, ó. Essa aqui eu preguei normal, né? Aqui, a gente vai tá fazendo como a gente fez. Vai tá dobrando uma vez pra dentro. E vai tá... Passando aqui. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E dobra no meio. E daí, vem colocando aqui. Uma leve puxada. E aí, vem colocando aqui. E aí, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vamos lá. Corta ali e vamos pegar do outro lado aqui também, mesma coisa. Corta ali e vamos pegar. Corta ali e vamos pegar. Corta ali e vamos pegar. Ficou assim. Agora, vamos juntar o lado aqui. Vamos fazer, eu vou fazer outro tipo de costura francesa pra vocês entenderem, tá? Ó. Fazer aqui. Costurar no direito. Bem, uma costura bem fininha, tá? Ó. Agora, eu viro. E passo uma costura no avesso. Costura francesa sem complicação, gente. Arrumo bem ali onde eu costurei. Essa é a forma mais fácil de fazer costura francesa. Olha aqui, gente, ó. Aqui, deu acabamento. E aqui também. Entenderam como é que é a costura francesa? Não é difícil fazer. Viram, né? Agora, aqui. Aqui, a gente vai tirar os... Os nossos alfinetes. E vamos passar uma costura aqui, pra prender aqui. E aí E aí Agora, vamos pegar o nosso elástico. E não vamos pregar aqui em cima. Vamos pregar aqui, ó. Tá? Ó. Dois centímetros abaixo, tá? Vamos pregar aqui. Leve puxada. E vai seguindo, dois centímetros abaixo, tá? Agora, aqui. E a gente vai dobrar uma vez aqui, fazer aquela bainha de lenço. E aqui, ó. Vai deixar o elástico aqui em cima. E aqui a gente vai... Fazendo aquela bainha de lenço aqui. Dobre aqui em cima. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar assim, por enquanto, vamos fazer o nosso laço, tá? A gente tem que pegar o nosso laço. Mas, olha só como que ficou. Olha só o acabamento dessa peça que tá ficando. Então, vamos para o nosso laço. O nosso laço é como todos os outros que a gente já fez, né? Então, a gente vai colocar aqui a monta aqui. Os nossos dois retângulos em cima da monta. E vamos costurar aqui a nossa monta aqui por tudo. Vamos costurar a nossa peça, né? Vamos cortar o excesso. Esse laço aqui a gente vai fazer aqui nesse curso mais ou menos algumas vezes, né? Deixa eu fazer algumas vezes esse laço. Aí, aqui a gente separa bem, tá? Pra pegar só uma das peças aqui. E a gente dá um corte aqui pra virar a nossa peça. E aí, aqui a gente vai fazer aqui. Filete do laço. Filete do laço. E dobramos aqui a filete do laço. Pegamos aqui a nossa fivela. E aqui a gente vai passar uma costura. E aí, vamos no direito. Ficou assim. Agora, aqui a gente coloca a nossa... O nosso laço aqui dentro. Vamos arrumando. Gente, não tenham medo de ousar, tá? Com tecido. Façam com várias cores, vários tecidos, várias cores. Essa peça é uma peça maravilhosa. Ela faz combo com o nosso peitoral, que a gente vai fazer na próxima aula, tá? É uma das peças mais lindas desse curso. E mais fácil de fazer essa aqui. Olha só. Que charme que é essa peça. Como vocês estão vendo aqui, eu fiz de malha. Tão vendo que a calcinha aqui eu fiz de malha, né? Olha só. Aqui eu tô fazendo com tricoline. Por quê? Né? Por que que eu tô fazendo com tricoline? Pra mostrar pra vocês que também dá pra fazer com tecido plano. Não precisa fazer a calcinha só de malha, tá? Você pode fazer a calcinha de malha, né? Esse conjuntinho aqui é a calcinha de malha. E a peça é desse tecido aqui, do tricoline, né? Olha só que bonitinho ficou. Né? Mas você pode muito bem tá fazendo com tecido plano. Tá bom? Então, você pode escolher aí qual... Como que você quer fazer, tá? Ó. Aqui a gente vai colocar o nosso laço, tá? Então, bora colocar o nosso laço. Cortar aqui o fio. Nosso laço vai ficar bem no meio aqui. É onde a gente fez essa costura aqui, né? Ó. Ok? Fica bem aqui. Não dá pra gente passar a costura aqui em cima da fivela, não dá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui, ó. No laço mesmo, tá? Coloca a fivela pra cá. Eu gosto de passar a costura no laço, porque fica mais firme, tá? Mas não corre o risco da nossa bonequinha tá andando e perder o laço, né? Que é o que enfeita a peça, né? Então, eu prefiro passar, ó. Empurra bem a fivela. E passa a costura aqui. Pronto. Nossa calcinha já tem laço. Corta assim todos os fios. Não deixa fio. E esse passo a passo aqui é a mesma coisa se você for fazer de malha, tá? Calcinha. Então, aqui, a nossa calcinha já está com o laço. Olha só. Agora, vamos fazer a nossa costura francesa novamente. Ficando dúvida, vocês podem me chamar lá no grupo de alunas que eu ajudo vocês, tá? Então, aqui, como a gente fez lá no outro, né? A gente vai passar uma costura bem fininha, né? Bem rente aqui. Vou pegar aqui, ó. Elástico com elástico aqui. E aqui, ribana com ribana, tá? E vamos passar a costura aqui. Assim. Ok. Se você passar uma costura meio larga, meio... Você pode... Tá tirando aqui, tá? A cheira vai ficar pequena. Não vai, tá? Ó. Tira só um pouquinho, né? Não vai ficar pequena. Se você fizer certinho, vai ficar certinho na medida, tá? Meus moldes, eles sempre têm dois para costura, tá? Dois centímetros a mais para costura. Viramos no avesso, tá? E aqui, a gente vai pegar, arrumar bem a costura aqui, tá? Que ela fique por dentro aqui. E a gente vai vir com a costura aqui, tá? A costura está aqui. A gente vem com a costura... Um meio centímetro pra cá. Tá? Ajeita bem aqui. Ela ficou assim, ó. Tá? Aqui não aparece nada. Aqui não aparece nada. Para você dar um acabamento melhor, caso você não queira que fique levantado assim... Você pode dobrar aqui essa costura pra cá e passar um pra esse ponto aqui, tá? Daí, ela vai ficar assim. E vai ficar mais firme, tá bom? E aí, ela vai ficar assim, ó. E aí, ela vai ficar ali, tá? E aí, ela vai ficar ali, tá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, olha só que bonitinha que ficou a nossa peça Como eu disse, você pode fazer de malha também, né? Olha só Aqui eu coloquei a ribana dobrada só no meio Olha só Então, gente O vídeo de hoje foi esse Tá bom? Essa foi a aula de hoje Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né? E Digo pra vocês que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então, bora fazer roupinhas pet Bora e aproveitar Essa edição é inteiramente de roupinhas assim Roupinhas de verão Pra vocês venderem muito agora no verão Tá bom, gente? Então, bora pra próxima aula? Vem comigo Vamos lá pra próxima aula Beijos Tchau 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 Tchau